MÚSICA MÚSICA Nosso trabalho foi direcionado em duas frentes, tanto ajudando na construção da base como na área de comunicação. Como a base de Coronel Viedo é uma base pioneira, a gente ajudou na página do Facebook deles, fazendo vídeos promocionais, fazendo os perfis dos alunos da ETED, da FMA, para que eles pudessem divulgar para conseguir recursos para o prático e também fizemos uma logomarca para eles. MÚSICA Uma das estratégias de evangelismo que nossa equipe usou foi no Sinaleiro, tanto no Coronel Viedo, no Paraguai, quanto aqui em Foz. Com peças chatrais no final, com cartazes e com os pedestres também abordando. E foi uma experiência incrível que nós tivemos e vamos repetir, com certeza. MÚSICA MÚSICA Nosso trabalho em Coronel Viedo também foi com igrejas e nós nos hospedamos e também trabalhamos com a Igreja Presbiteriana Centro de Vida e desenvolvemos trabalho com crianças, intercessão, e também compartilhamos com eles de momentos como louvor e também nos cultos, nas programações deles, no culto de jovens. E esse foi o nosso trabalho com as igrejas do Paraguai. MÚSICA MÚSICA Dentro do tempo que passamos no Paraguai, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma aldeia indígena, chamada Serumoroti, uma comunidade que fica a cerca de 80 km de Coronel Viedo. Lá trabalhamos com as crianças, onde elas mesmas trabalharam com o cultivo de uma horta. Lá também trabalhamos dando suporte à Igreja Local Cristã, com ministrações, ministrações de louvor, teatro e dança também. Também tivemos um trabalho especial com as mulheres. Um dos maiores desafios para nós foi a língua nativa e foi o Guarani. Foi um tempo em que Deus nos marcou muito e um tempo em que Deus abriu nossas visões para missões mundiais. MÚSICA 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 através dessa aula de paternidade. Nós participamos de muitas atividades da igreja, como oração, o Círculo de Oração das Irmãs pela Manhã. Nós participamos de peças de teatro, que incluímos alguns membros da igreja. Realizamos um workshop de designer, que podemos, nesse momento, estar passando um pouco do que a gente aprendeu também na nossa escola, na nossa área da comunicação. Realizamos também saídas de evangelismo com alguns jovens da igreja. Já tivemos momentos de louvor, momentos de adoração junto com a igreja. Tem algo muito especial na igreja da Assembleia lá, que é um sopão que eles realizam à noite. E nós podemos sair pelas madrugadas, a gente saia sempre às três da manhã, toda sexta-feira, para poder estar entregando para os moradores de rua, e sempre levando uma palavra, uma água, um alimento. Esse momento foi muito especial para todos nós da equipe poder estar participando disso. Aleluia Eu pertenço ao Senhor Durante o nosso tempo de prática, nós pudemos ir em cinco escolas, empreendendo creches, e foi um tempo muito bom para a gente, porque a forma que nós fomos recebidos pelos professores, pelos alunos, foi um carinho muito especial. E a gente pôde ver que, assim, na simplicidade das peças, como o pincel, o filho pródigo, o life house, a gente pôde passar a mensagem de Deus e as pessoas entenderam o que a gente queria passar. E foi assim, a gente pôde ver que tem dado fruto essas coisas simples, como peças de teatro, que para muitas pessoas não tem quase importância, mas uma criança vai ficar marcada para o resto da vida, assim como marcou a nossa também. Música 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 Durante o nosso tempo em Foz de Iguazú, tivemos a oportunidade de estar evangelizando em as plazas da cidade, aí realizamos eventos como teatro, pirotecnia também com fogo, ali tivemos também a oportunidade de evangelizar através das pulseras de colores, onde contamos a história desde o princípio até o fim do amor de Deus em nossa vida. Também tivemos a oportunidade, algo novo para nós, mas foi muito enriquecedor, de evangelizar em as discotecas da cidade de Foz de Iguazú. Foi algo bem novedoso para nós, mas foi muito fructífero para todos nós. Música 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 E foi um prazer trabalhar lá, já em outra casa masculina nós tivemos a oportunidade de trabalhar com independentes químicos, pessoas que vivem mais na rua, internos que passam lá uma noite, duas. A casa também funciona como um albergue, onde algumas pessoas estão hospedadas lá, tem o Daniel, que é de Salvador, e outras pessoas que são de outros estados também, que vão em busca de emprego e acabam se perdendo naquele lugar. E lá nós ministramos sobre paternidade, que é um assunto tão batido, mesmo assim, tão revelador para os nossos corações e os corações de cada um. E o que Deus fez lá foi surpreendente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto